Alguns motoristas, com o tempo, desenvolvem hábitos que, sem perceber, tornam-se vícios de direção. E hoje eu irei te falar de seis vícios que danificam o caminhão. E eu me chamo Jová e seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Rodoviário. Roda a vinheta! E se você procura um canal onde fala de recrutamento, seleção e processo seletivo, você chegou num canal completo. E o primeiro é ignorar as luzes de alerta. As luzes de alerta que acendem no painel do caminhão, elas não estão lá à toa. Elas vão ali identificar a saúde do caminhão. Então, não negligencie quando qualquer lâmpada acender ali no painel, identificando, seja ela amarela ou vermelha. Preste atenção, porque pode ser uma bateria fraca, uma falta de combustível, uma bomba de óleo que ela parou de funcionar, a pressão do óleo. Olha, fique muito atento a essas lâmpadas. Motorista que não olha para o painel, ele tem um sério risco de danificar esse caminhão. A segunda é andar com o tanque na reserva. Com o preço do combustível subindo quase todos os dias, muitos motoristas adiam o abastecimento do seu caminhão e ficam andando aí na reserva. Porém, isso pode trazer um grande problema para você. E isso pode comprometer o funcionamento da bomba de combustível e você terá que fazer essa troca o mais rápido possível para você não quebrar no caminho. E o terceiro vício é usar óleo vencido. Não trocar o óleo no momento certo, isso pode danificar o motor, pois ele pode prejudicar o funcionamento dos componentes do sistema. Com o passar do tempo, o fluido torna-se bastante viscoso, reduzindo sua capacidade de circulação em torno das peças internas. O quarto vício é frear ou acelerar bruscamente. É o famoso dirigir com um chumbo no pé. O famoso pé pesado. Acelerando ou freando de forma brusca é arriscado para você e para o seu caminhão. Esse péssimo hábito danifica os freios dos componentes homocinéticos. E o quinto é deixar o motor esquentando com o veículo parado. Essa mania foi herdada lá de trás, que era para evitar que o caminhão morresse no meio do caminho. Hoje, essa prática desnecessária só traz prejuízos mecânicos e para o meio ambiente, provocando a queima excessiva de diesel. A sexta e última dica é esquecer de calibrar os pneus. A negligência em não calibrar os pneus vai danificar a sua suspensão. Sem contar que rodar com os pneus murchos ou acima da carga tolerável compromete a direção e o consumo, tornando-o pesado para manobras e fica pouco econômico. Vale lembrar que você deve fazer essa calibração dos pneus quando o pneu estiver frio. Então, se há uma distância curta, você pode chegar lá no oficino, no posto e calibrar normalmente. Se há uma distância longa, esse pneu já estiver quente, esperem esse pneu esfriar e você, assim, irá calibrar o seu pneu corretamente. E se essas dicas te ajudaram e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe aqui embaixo seu comentário. Não se esqueça de ativar o sininho e de compartilhar nas suas redes sociais. Tem vídeo novo toda semana e que Deus o abençoe.